Olá internautas, neste domingo 25 de setembro de 2022 está acontecendo o segundo encontro de carros antigos na Chacra Mairi em São José dos Campos, São Paulo. O evento foi sucesso, realizado pelo mairiense Flávio Rios, conhecido como Flavinho, proprietário da Chacra. Vários amantes de carros antigos marcaram presença com familiares e amigos. Teve almoço, churrasco, cerveja gelada, resenha, dança, sinuca e animação do DJ Adelson Rios. Muito bem, estou aqui com o Flavinho. É o Flávio Rios, natural de Mairi, que mora em São José dos Campos, São Paulo. E aí Flávio, como foi que surgiu a ideia de criar o evento? Rapaz, na verdade a gente é amante dos carros antigos aí, né? Que existe uma diferença entre carro antigo e carro velho. Carro velho pra mim, ele pode ser um carro 2020, 2021, sendo mal cuidado é um carro velho. Carro antigo é um carro que a partir dos seus 30, 20, até 40, 50 não tem uma data definida, mas aquele carro sendo bem cuidado, né? Bem cuidado, limpo, mecânica, tudo funcionando ok. Eu sei que tem uma certa dificuldade nos antigos devido a isso. Mas obrigado a todos pela presença, vocês aí que estão assistindo aí e poder curtir junto com a gente. Flávio.funinariaepintura.com, tá? Segue lá, faz os comentários. Eu tenho uma oficina hoje de pintura, pintura automotiva. E a Chacra aqui, Chacra Mairi, é uma homenagem à cidade natal. Exatamente, dia 19 desse mês, fez 20 anos que eu estou aqui em São José dos Campos, né? Hoje eu vou fazer 41, mês que vem dia 22, então metade da minha vida esteve aí em Mairi e metade da minha vida aqui em São José dos Campos. Sou grato aos dois, porque eu tenho uns conhecimentos, tanto aqui quanto lá, e os de lá prevalecem, né? Porque o que a gente tem de ensinamento na nossa infância, velho, isso vai pra vida inteira. E os amigos também, viu? Abraço, valeu, é nóis! Então hoje você tá aqui com... Ó a braba aí, ó! Ó a braba aí, ó! Fala um pouco aí sobre esse veículo. Esse caso... Opala, que ano, que ano? Essa é uma Opala 1972, de luxo, quatro portas. Hoje ela tá montada com um motor de uma Silverado, 4.1, com uma mecânica... Uma mecânica moderna, né? Com a Futec, que é uma injeção programável. Então eu tenho uma FT450, partida de start-stop, um som retrô ali e tal. Tem um GR100, pra quem conhece. GR100 é o tojo. GR100 é o tojo, um aparelho, um rádio AM da época ainda, mas tá com Bluetooth hoje, né? É a adaptação de Bluetooth. Corresponde hoje a um som moderno, que você consegue jogar direto no celular. Então esse carro aí tem um laço muito grande comigo, né? Eu vim lá de uma cidade que Opala e Caravan eram carros de trabalho. Hoje eu tenho a oportunidade de ter esse carro de passeio, né? Agradeço a Deus por poder me dar isso aí. Eu sei que foi fruto de muito trabalho. Corri atrás, que às vezes a gente tem um sonho e tem um desejo, mas a gente fica só no desejo. Então a gente... Eu falo pra vocês, se você tem um sonho e deseja alguma coisa, corra atrás. Porque você consegue. Eu consegui e você também consegue. Então a gente tem que correr atrás daquilo que a gente gosta. Independente se alguém vai criticar você, porque eu fui criticado várias vezes. Pô, Flávio, mas por que investir dinheiro num carro desse, você pode ter um carro mais confortável pra viajar? Mas o meu sonho é isso aqui. Entendeu? Então corra atrás do seu sonho e seja feliz. O resto, coloca na mão de Deus. Você tem carros novos também, mas tem o desejo de possuir carros antigos. Exatamente. O meu hobby não é ter carro novo. O meu hobby é ter isso aqui, velho. Então cada um gosta de... Então tem essa opala aí que é a vermelhona e a braba. Tem essa aqui também, né? Possivelmente esse carro vai estar em Mairi, viu gente? Já, já. Não sei quem é o novo proprietário, mas ela tem uma grande chance de estar rodando em Mairi, viu? Aí tem também ali o Monza, né? Ah, o Monza. Tem o Monza ali que é... Quando eu comecei, eu já namorava com minha mulher, que todo mundo sabe, Viviane é de Mairi. E eu namorava com ela e eu tinha o Monza. E eu consegui, graças a Deus, comprar um outro, que ela também gosta. Ela gosta até mais do que eu. Tem uma C10 também, em 1971. Eu entrei nessa... No lado das caminhonetes, que me agrada muito. Porque na verdade eu sou fã da GM, tá gente? Eu sou Chevrolet. Chevrolet, pra mim, eu sou Vectra, Monza, Opala, C10 e tudo mais. Mas valeu. Obrigado, viu? Boa tarde a todos aí, ó. Aqui é parceiro, hein? É nóis! É o brabo! Agora eu estou aqui com o Lica. É o Elia Santiago, conhecido como Lica. Natural do ponto de Mairi, município de Mairi. Marcando presença aqui, mais uma vez, na Chácara Mairi, de Flávio Rios. E aí, fala dessa situação de estar aqui, mais uma vez, neste evento. Aguimar, é o seguinte, cara. Eu sinto... Tenho aquele privilégio, né? De estar aqui com os meninos. Considero a galera como se fosse da minha família. Tem uma turma toda que a gente sempre está se encontrando por aqui. Flavinho é um cara diferente, né? Graças a Deus a gente tem amizade. Sempre que dá, eu estou por aqui. Fico muito feliz pelo convite. A presença de Aguimar Rios por aqui também é uma satisfação ter os rapazes por aqui. E a gente só tem a agradecer, né? Boas amizades, uma tarde maravilhosa. Isso é tudo de bom. Valeu, tamo junto. Agora eu vou conversar aqui com o DJ, Adelson Rios. Falar da satisfação de mais uma vez estar aqui, marcando presença no encontro de carros antigos. Uma satisfação muito grande estar aqui pela segunda vez, né? No encontro de carros, né? Porque em outros eventos a gente está sempre por aqui. Então, assim, é um prazer muito grande. A gente vê que ainda, né? O pessoal que curte aí os carros antigos, originais, né? Meu amigo Flávio, Vanderlei e outros aí que estão aqui presentes hoje. É um prazer muito grande estar aqui hoje fazendo um som aqui para esse pessoal que curte, né? Esse evento maravilhoso aqui na Chakra Mairi, né? E espero que o ano que vem a gente esteja de volta aqui e com sua presença, Aguimar. É isso aí, com certeza. Valeu, adeus. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.